Eu venho daquela raça, eu vou pra se libertar Eu venho do março lelê, eu venho do março lelê Eu venho do sorriso com o rosto, a liga do louco e o samba do pé Eu venho do sorriso com o rosto, a liga do louco e o samba do pé Eu venho do feio na lenda roda, eu busque a salvação Eu venho do feio na lenda roda, eu busque a salvação Eu venho do amor, eu venho do o quê Eu venho do café, eu venho do amor não sei o quê Eu quero o universo a viver 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 Vimei-mei, vá-flor, vimei-mei, vá-flor, queima a Deus do céu, vimei-mei, vá-flor. Oh, 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 Cacuera, Matão Oh, Oh, Tocca, Cacuera, Matão Cacuera, Matão E Estona Batuta gifted Oh, Oh, Tocca, Cacuera, Matão A poeira na fauna, pode o negociar É de matar É de matar É de matar É de matar